A amiga da Becky Lynch, como ela está se sentindo? Ela está chateada, mas eu sei a Becky, conheço ela. Quando as pessoas acham que já bateram ela, ela volta, e volta mais forte. Porque é isso que ela faz. Algo que a Liv Morgan não entende. Eu não acho que a gente vai ter que assistir a ela como campeã da Liv Morgan por muito tempo. Becky, você tem sido uma mentora para você. Ela ajudou você a bater três integrantes do Damage Control. Ela ajudou você a avançar para a final do Tournament Queen of the Ring. O que virá a seguir sem ela? Olha, eu já mostrei que mesmo sendo nova, eu vou chegar longe aqui. Depois de escutar o Jey Uso falando sobre o Money in the Bank. Então é isso que eu vou... Nossa, está aqui em cima. Skye! Furiosa, descontrolada, partindo para a semana. Semana passada quebrou tudo no camarim. O que é isso? Tá braba, tá braba aí o Skye. Alguma coisa aconteceu. Vai ter namorado o Laira, Flores, a gente tem que ter namorado. Mas são os colegas que fazem a transmissão em inglês. Estou lembrando, Roberto, nosso Money in the Bank será no dia 6 de julho em Toronto, Canadá. Portanto, estamos muito próximos do combate onde teremos o Mr. e Ms. Money in the Bank. Combate a seguir, combate de duplas e será um ajuste de contas. Começando com eles, Xavier Woods, Kofi Kingston, o New Day. Ano passado, no Money in the Bank, tivemos a vitória de Il Sky e Damon Priest. Os dois tiveram o contrato de ouro e os dois viraram campeões. Daqui a pouco, o New Day contra o Walters. Oh, bang! Vamos lá! Dia 15 de junho, direto de Glasgow, Escócia, o Clash at the Castle, nosso próximo especial. Aqui estão eles, grandes amigos. Uma das duplas que com certeza entrarão para o Hall da Fama junto com o Big E, Xavier Woods, Kofi Kingston, o New Day. Outro lado, o Períbulo, trazidos por Paul Allery, Karrion Kross e Scarlett. Representando o Final Testament, Akam e Reza, os Autors of Pain! Um motivo aqui, o Final Testament está atrás do Xavier Woods. Ainda não entendi porquê, mas esse é o alvo deles. Recrutar o Xavier Woods. Ex-King of the Rings, não esqueça disso. É o holandês Reza, a esquerda, o canadense, Akam. Eles que são comandados por o misterioso Paul Allery. Scarlett, que todo mundo tem o que fazer, pega aquele spray de pimenta e joga na cara dos outros. E o Karrion Kross, o apocalipse, líder desse grupo. O Final Testament. Então vamos lá. Mr. Bennett, bom juiz. O ator do Xavier já atacando o Rezar. É um armário, esse Rezar. Impressionante, o Xavier com duas voadoras e nem se mexeu. Próxima, Bingo! Pezinho de anjo do Rezar. Traz a pimenta! Traz a pimenta! Palado no Xavier. Fiquei intrigado, Roberto, com a frase que o Karrion Kross sussurrou no vidinho do Xavier. Após essa noite, você não vai mais precisar seguir o corpo. Boa coisa na hora. Pelo menos é o que falou o Karrion Kross. O objetivo é trazer o Xavier. Se tiver que anular o Koffi Kingston, vai ser que seja esse o caminho. O tag para o Rezar. Visão do peito do Xavier Woods. Só que só está apanhando até agora, né? Começou o combate e não passou ainda para o Koffi Kingston. E está apanhando bastante dentro do rio. Torcendo o pescoço. O Xavier Woods. Grandalhão Rezar. Traz para trazer para o Running Power Slam. Conseguiu escapar finalmente o Xavier. Vamos lá, Xavier. Tem que ser rápido. Dicionando o Koffi que está louco para entrar. O Akam voador. Apareceu o Scarlett. Brigando com o juiz. Enquanto isso, o Karrion Kross encarando o Koffi. Não tem para quem passar o Xavier. Mas Koffi, que bobeira, Koffi. Ficou sozinho o Xavier. Paulanda Running Cloutline do Akam. E já vão para o finalizador. Final Chapter. Um, dois e acabou. Um atropelamento nessa vitória do Authors of Pain. Koffi Kingston nem entrou no combate. Foi tudo com o Xavier. O plano deu certo. Karrion Kross chamou a atenção do Koffi Kingston. Porque esqueceu do combate. E o Xavier começou e terminou essa batalha. E terminou rebentado pelo Authors of Pain. Mais um veneno colocado pelo Karrion Kross. Para a separação entre o Xavier e o Koffi. Obrigado, pessoal. Estou aqui. Alba Fire, Ayradon. Senhoritas, eu sei que vocês estão nervosas. O que aconteceu lá no ringue? Por que vocês interromperam o combate pelo título das duplas femininas? Por quê? Bianca e Jade vieram aqui. E esqueceram da gente. E nós não esquecemos delas. Shana e Zoe. Número um desafiante, número um. Por quê? Porque elas falaram? Clash of the Castle. Na Escócia. Nossa terra. Nós temos que ter uma chance pelo título. E nós vamos tomar esse título. Bianca e Jade. Bianca e Jade. Vocês são tão bonitinhas com esse título. Agora as coisas vão mudar. Ouvimos aí então as feiticeiras. Elas que querem uma chance pelo título na Escócia. Solcimano aquecer. Ouvimos aí. Solcimano é que vem no roll. Laram Alquiri. Diante de Rio Sky. Um duelo inesperado. Campeão intercontinental. Semizém. Será pela frente. Potes. E a casa virá baixo Quando se encontra